Fala aí pessoal, sou o Pedro Lima, esse é o meu canal de cultura pop e bombando, trazendo vídeo direto. Se você curte, comenta aí embaixo, deixa um joinha, eu gostei do vídeo, alguma coisa assim. E galera, teve a apresentação da Blitzcoin. Galera, a Blitzcoin é o evento da Blizzard, onde ela apresenta todos os novos lançamentos, as coisas que vão acontecer, que não vão acontecer. E velho, simplesmente foi anunciado o Diablo 4. E aqui no canal de cultura pop, a gente vai falar sobre games também, por que não, e trazer as novidades do mundo dos games. E eu sou um fã de carteirinha da série Diablo, eu joguei o 1, joguei o 2, joguei o 3. O 3 não me deixou tão feliz quanto eu gostaria, eu acho que o jogo mudou muito o formato. E o público que gosta desse tipo de formato de RPG, não, eu acho que muita gente não ficou tão satisfeito. E a falta de uma arena de batalha, como tinha no Diablo 1, como tinha no 2, eles não fizeram. Teve um problema no Diablo 2, que era uma questão de balanceamento das classes. Eles não conseguiram balancear, então não deu certo. Não dava pra fazer batalhas por igual, se você tivesse com classe diferente. E aí, velho, é aquela parada. Agora vem o Diablo 4. Porém, eu vou deixar, vai passando aí os pedacinhos do trailer, do jogo. E parece que a Blizzard quis resgatar um pouquinho do Diablo 1 e 2, que ganhou inúmeros fãs. Uma coisa que, assim, me fez pensar, parar pra pensar sobre isso, é o seguinte. A Blizzard jogou os dois carro-chefe dela nos últimos anos, pelo meu entendimento, que era Diablo. E World of Aircraft, ela jogou um escanteio. Mano, eu acho que não existe empresa no mundo que faria isso, apostando tudo em Overwatch e Hero of the Storm. Velho, na moral, eu acho que o Overwatch teve o seu momento de ascensão. Uma galerinha chegou a virar uma ondinha, uma febrezinha, mas não teve tanto alcance. Ainda mais num mundo coberto de outros jogos de tiro. Nesse sentido, agora tá cheio. Você tem aí o Apex que lançou, já tinha o PUBG, que é a arena. É um pouco diferente? É. Mas esses jogos ganham muito mais mercado, até porque tem agora uma gama de jogos rodando em celular. O próprio Call of Duty Mobile usa sistema de classes, médico e tudo mais. E conseguiu jogar em primeira pessoa. Sendo que o Overwatch tinha uma visão mais diferente, meio futurista, meio anime, uma coisa meio louca. Chegou a ter um auge. O Hero of the Storm, no Brasil, não teve alcance nenhum. Eu particularmente jogo o LoL e digo, eu não jogaria o jogo. Não estou falando mal do jogo, mas eu não gostei da aparência do jogo. Eu não gostei da infraestrutura. E uma outra coisa que a Blizzard não tem feito é a propaganda. Parece que eles estão tentando economizar em tudo. Inclusive no Diablo 3, a expansão, o vídeo que as intros da Blizzard, que sempre foram uma coisa de impressionar, de deixar o coração emocionado, foi uma das intros mais horríveis que eu já vi na face da Terra. Dentro do Necromancer, da expansão do Diablo, foi tão desanimador. O baixo nível, o baixo custo que eles usaram para fazer aquilo ali. Eles que são maravilhosos a nível de apresentações e trailers e animação. Que eu fiquei até decepcionado. Eu nem tive coragem de continuar o jogo. E olha que eu jogava, eu já estava level 1000 e tudo mais. E eu achei que estava faltando um pouco de eixo nisso. E eu acho que eles estavam tentando abraçar o mundo, vendendo outros jogos e outro tipo de jogabilidade. Só que deixando os carros-chefes de lado. Mano, World of Warcraft durante muito tempo foi um mundo. Tanto que eles fizeram o filme. Era um mundo diversificado e incrível. Se você quisesse um jogo para você perder totalmente o seu tempo, sua vida e sua alma, era World of Warcraft. Se você pegasse o servidor da blusa, você não parava mais de jogar. Era um universo incrível para os jogadores de RPG e foi uma coisa alucinante. Diablo foi um dos percursores. Eu lembro de ter o primeiro computador a instalar Diablo e foi um dos percursores de jogos RPGs. Na época os melhores jogos que estavam lançando eram Tomb Raider para o PC e Joaquim Pares, que era RPG de estratégia, e Diablo, que era uma coisa absurda desse gênero. E eles deixaram totalmente de lado. Não trabalharam a franquia, mas parece que a lição foi aprendida. Num mundo que está sendo muito competitivo, com um monte de jogos bombando na internet, você não vê um jogo da Blizzard no in-auto do YouTube em nada, eles voltam a apostar nos carros-chefes e lançam aí o trailer do Diablo Novo. Eu já deixei passando um monte de imagens. E pelo que eu vi desse trailer, a gente está vendo a jogabilidade e tudo mais, parece que eles tentam recuperar um pouco da essência do jogo, voltando para um 2D mais linear mesmo, sem aquele 3D zaga, sem aqueles monstros gigantes que parecem a MMO. E voltando para a essência aí do jogo de RPG. Inclusive saíram alguns jogos com uma certa cópia, ou inspiração em cima de Diablo 2 e 1, que muita gente foi jogar e não jogou Diablo 3. Então agora eles realmente tentam resgatar isso. O trailer está insano, a blusa de agora veio. Nossa, a parada está absurda, vocês estão vendo aí, lindo. O jogo está bonito, eu gostei da aparência. Vale saber agora se realmente vai ser o tudo que a gente espera. Ainda não tem uma data prevista, mas eles estão trabalhando e lançaram aí na Bitcoin. E a gente aqui no canal de Cultura Pop vai cobrir tudo de jogo, anime, filme. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, fui! E se você gostou, deixa o like.